Quase matou um da equipe aí Mas por culpa da... A Josi e o moço O moço escorregou a Josi? O moço quase caiu Depois sentiu uma descida e o outro caminho Ele falou assim, é agora, é a feita, vamos por aqui Aí depois escorregou ela Comecei a escorregar ela, então eu vou por aqui Vamos por aqui, vai na frente É melhor ir para o outro lado e deixar ela escorrega Nossa, você tem um cabestão, esse óculos está bem folgado Ele é o defeito Cai pra caramba, Gui E olha que ela tem um cabestão, viu? Obrigada Cuidado, cuidado Não é escorrega Não é escorrega Patinha derrotada na trilha Imagina, o que é isso? Dificuldade 1 É nível 1 essa trilha Eu falei também, ninguém tem dificuldade não Também meu tênis é super massa Mano, meu é ruim, viu? Sério? Aham É igual o meu tênis, eu acho Eu não, esse é outro modelo O senhor tem mais tipo Desenho no Na sola, sabe? Mas o meu é de corrida, o senhor é o que? É de corrida, mas só o solto Tá vendo que ele não tem muito desenho? Ele é tipo mais liso Se fosse o tênis A trilha seria mais tranquila, né? Ah, eu acho que não Se fosse o tênis, a trilha seria mais tranquila, né? Ah, eu acho que não Acho que não Tênis Pat, deixa eu ver um pouquinho a trilha aí Também não lembro Todo mundo animado Que tá descendo Pô, você tá mandando Cuidado Ah, eu quero ficar atrás, gente Que eu vou filmar quem cair Aqui Se você conseguir prender Ah, você tá aqui Se você não conseguir prender ela no top Ou num lugar assim Ah, tá tranquilo Desligou? Desligou não Desligou não Tá tomando ali Só para até atrás Descanso Poxi É que descende, gente Dessa parte aí Eu tenho medo Aqui é tudo Aqui é tudo Aqui é ela Dá um tchauzinho, Josi Dá um tchauzinho, Josi Dá um tchauzinho, Josi Dá um tchauzinho, Josi Pode ir Vou ver vocês descendo Pra se alguém cair Vai, Fê A gente tá torcendo A gente tá torcendo pra você Não cair Subimos Esse é um tchauzinho Esse é um tchauzinho É um tchauzinho Esse é um tchauzinho Não é fácil, gente Não é fácil Tem que narrar Tem que narrar Tem que narrar O óculos doído pra sair Você tá com as mãos preocupadas, né? Acho que deve ter sido nessa pedra, Josi Que não tirou foto, não? Foi bem no começo, não foi? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aqui já tá acabando Pisa um lado e o outro, Josi Bom dia 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 Eu sei que natureza. Eu fiz uma trilha em Monte Verde, que eles alugavam isso aí. Monte Verde? É. Tipo, tem uma que você faz de 20 minutos, que é tranquila, igual essa. Aí depois lá no... Aí tem um apoio, e aí você faz uma de uma hora. Aí fica, tipo, total uma hora e meia. E se dá apoio, eles têm uns amortecedores, gente. Aí você... Isso. E aí não corre o risco de você cair, tanto pra subida e descida. Isso, exato. Mas tava meio úmido no dia, assim, nossa, muita gente caía. É. Do meu grupo eu fui a única que não caí. É? A planta de alta performance, mano. Naquele dia foi sorte mesmo. Então, tem um. Eu acho que não falou. Obrigado. Obrigado.